E olha uma notícia não muito boa para quem pega estrada não, viu gente? A partir de amanhã tem reajuste nas tarifas de pedágios de rodovias aqui do estado de São Paulo. A região está na lista com as rodovias Marechal Rondon, Washington Luiz e Raposo Tavares, que terão reajuste de mais de 9%. As informações foram publicadas pela Artesp, que é a agência de transporte do estado de São Paulo. De acordo com o órgão, o aumento é feito todo ano baseado na inflação dos últimos 12 meses. Esse dinheiro arrecadado, segundo a agência, será usado na melhoria e também na duplicação de rodovias aqui do estado de São Paulo. Para você conferir os novos valores, pode acessar nosso portal de notícias, o sbtinterior.com. Lá tem a listagem completa com os novos valores das estradas aqui da região.